Oi gente, tudo bem? Hoje estou aqui para compartilhar com vocês mais uma compra da Shein e continua sendo as coisas que eu comprei em janeiro. Se você não assistiu o primeiro vídeo onde eu explico que eu comprei várias coisas, então vou deixar o link aqui no box de inscrição porque eu já fiz outros vídeos mostrando essa compra do mês de janeiro que foi o mês que eu mais gastei na Shein e também foi o mês que eu mais aproveitei ofertas. Mas hoje eu vou mostrar para vocês a primeira parte de roupas que eu comprei para mim. Eu dividi em dois vídeos as minhas compras para não ficar muito extenso e cansativo e hoje então vou compartilhar o que eu comprei de verão e em seguida em breve postarei um vídeo mostrando o que eu comprei de inverno. É muita coisa gente. Olha gente, deixei aqui na cama da minha filha todos os itens que eu comprei para mim nesse mês de janeiro e aqui é o que eu vou mostrar hoje, as de verão e inverno. Vai ficar para o próximo vídeo. Tem casacos lindos, vocês vão se encantar pelos valores que eu paguei. Bora então mostrar para vocês o que eu comprei de verão e por hora são as últimas coisas porque o que eu for ver agora vai ser só meia estação e inverno, tá? Então eu peguei mais um biquíni para minha coleção. Ano passado eu comprei alguns modelos de biquíni, inclusive eu usei nessa vez que eu fui para a praia, né? E amei a qualidade, amei o jeito que ficou no meu corpo, aí eu me encantei. Então comprei mais um, laranja. Eu acho que essa é a primeira roupa laranja da minha vida. Não lembro de ter comprado coisas laranjas em outros momentos e gostei desse modelo. Ele tem um aramezinho aqui bem forte, tem bojo e é removível, tem um buraquinho aqui para tirar. Eu uso o bojo, né, gente? Eu sou... É um corpo de uma mãe de três filhos, então não esperem que o peito fosse, né, direitinho. Ele precisa de uma ajuda. E aí, gente, olha só. Deixa eu mostrar para vocês o fecho. Deixa eu... Pera aí. Eu sempre quebro a cabeça para fechar esse fecho, gente. Mas ele é igual aos outros modelos da Shein que eu tenho. Ele é assim, ó. E abre assim. Alça regulável. E a calcinha, gente, olha só. Ah, lembrando, é tamanho M, tá? Deixa eu arrumar aqui a calcinha. Ó, essa é a calcinha. Estão vendo? Essa é a parte da frente. E essa é a parte de trás. Mas... Eu uso ao contrário. Ele não é muito pequeno, nem muito grande, gente. Para quem tem uma bunda grande que nem eu, fica bom. Biquíni, então, laranja, que eu comprei numa live shop. Todas as roupas que eu vou mostrar para vocês, eu comprei numa live shop, que foi a última do mês de dezembro. Foi dia 30, se eu não me engano. Aí os preços estavam bem bons. Conjuntinho. Esse conjunto aqui, eu já tenho um em preto, que eu comprei ano passado. E eu... Quando eu mostrei para vocês em vídeo, eu falei que a qualidade era incrível e que certamente eu compraria outro de outra cor. Então, comprei. Essa cor aqui, se eu não me engano, foi esse vermelho e o rosa, que entraram na promoção da live shop. E eu acabei comprando o vermelho. Olha. Não é bem... Parece para vocês um vermelho, mas aqui... Pessoalmente, é mais puxado, assim, para um vinho, sabe? Inclusive, eu vou botar para vocês aí uma foto de eu usando ele. Que esse eu já usei. E ele, na foto, bem claro, ele ficou bem vermelhão. Mas ele é um vinho, assim, é um vermelho mais fechado. A qualidade desse conjunto, gente, é incrível. O short é bem grossinho, então ele não marca imperfeições, celulite, sabe? Cintura alta. O elástico é super reforçado, tá bom? Tem esse detalhezinho aqui, ó, na cordinha, que eu acho bem legal para ficar, assim, mais charmoso. E a blusinha é cropped, tá bom? Não, ó... O elastano é bem grosso, assim, então tem que comprar o tamanho certinho para não ficar apertado. Eu uso o tamanho M, tá bom, gente? Vocês vão ver aí no meu corpo, estou usando o tamanho M. Continuando. Um conjuntinho rosa, bem Barbie. Esse aqui eu estava super ansiosa, esperando, gente, porque... Aí está muito calor, gente, ó. Porque eu queria muito uma saia assim. Na verdade, eu não estava procurando o conjunto. Eu queria a saia rosa, comprida, com a fenda. E aí, acabou que essa aqui entrou na promoção, então eu ganhei um top. Olha, é uma saia tecido canelado, ó. Estão vendo? Elástico super reforçado. Não é transparente. Tá bom, gente? Mas não tem fogo. Mas o tecido é mais grossinho. E tem fenda, ó. E veio um top, tomara que caia. Eu não costumo usar, assim, só o topzinho, assim, porque eu tenho os braços mais gordinhos, gente, ó. Então, eu acho que não fica legal. Mas, usando, assim, com... Com kimono, né? Com blazer. Aí eu vou usar. É um top simples, não é transparente. É um elástico fininho aqui, mas sustenta, segura, tá bom? Mas é simplesinho, não tem mistério, gente, ó. Parte de trás, parte da frente mais compridinho. O que eu estava mesmo interessada era na saia. E eu tinha lido nos comentários que era uma saia de qualidade, assim, que não ficava transparente. Então, assim... Amei. Meu look Barbie, de quarta-feira. Bom, aqui, gente, é uma saída de praia. Também estava ansiosa, esperando. Agora, quando eu fui pra praia, eu queria comprar uma saída nova, porque a minha já é muito antiga, não estava querendo usar. E eu achei um pouco caro, tá? Mas achei na Shein e nessa live estava em promoção. É uma saia, ó. Um pouco transparente, tecido levezinho, ó. Bem comprida. Não tem mistério, tá bom? E tem a cordinha para amarrar. Paguei um preço bem legal. Então, é a minha primeira saída de praia da Shein. Continuando. Agora, temos mais um lookzinho. Esse é um vestido. Vamos ver. Olha só. Vestido mais comprido. Essa estampa de flor. Ai, que lindo. Esse aqui eu não experimentei ainda, gente. Hoje, na data de agora, que vai estar aparecendo aí pra vocês, vai ser o teste do vestido. Ai, que coisa mais linda, gente. Ele é longo. Tem uma fenda, ó. Vocês vão ver aí do lado. O degote não é muito profundo. Então, é o que eu gosto. Um detalhe de babadinho aqui. E tecido fininho, levemente transparente, tá, gente? Mas, é só... Eu tô olhando aqui direto na luz. É só colocar uma calcinha nude, né? Cuidar com a cor da calcinha, que dá tudo certo. Amei esse vestido. Paguei um preço muito legal na live. Gostei, gente. Continuando. Agora, uma calça. Esse aqui, gente, eu tô há muito, muito, muito tempo querendo uma calça, assim, dessa cor. Ó. Uma calça, tipo, mais social. Eu tô querendo... Nossa, gente. E tava lá meu carrinho. Só que não é a calça que eu estava esperando entrar na promoção. Mas na live entrou uma bem semelhante ao que eu queria. Então, eu peguei. Ó. Calça azul, estilo um pouquinho mais social. Pantalona, né? Bem largona. Gente. Não fica transparente. Ó. Tem as pregas aqui. Botãozinho direitinho. Ó. E fecho. E a cor. Linda, linda, linda. Agora só falta comprar um blazer pra combinar, gente. Amei. Amei. Tamanho M, tá bom, pessoal? Tudo que eu mostrei pra vocês é tamanho M. É o meu tamanho atual. Mas dependendo, assim, do que eu leio lá na... 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 Usei. E ele é... Pessoal. Já usei e já lavei, tá? Porque eu tava bem ansiosa pra usar esse aqui. Ele é só a parte de cima. Deixa eu amarrar aqui. Ó. Ele é assim. Bojo super reforçado. Tá? Ó, gente. E não... E é embutido. Não tem como tirar. Olha o detalhe que meigo dessa alça. Fecha do mesmo jeito que o outro, né? Como eu disse, a maioria dos biquinis da Shein tem esse fecho aqui. Ó. Que bonitinho. E a alça é removível. Dá pra ficar... Tomara que caia, se quiser. Eu achei super, super fofinho. Adorei. Agora eu tô precisando comprar a calcinha pra combinar. Ele é vendido só a parte de cima. Ele é tamanho M, gente. Lindo. Por fim, mas não menos importante. Não é roupa, mas eu quero mostrar pra vocês. Porque eu acabei esquecendo de mostrar no vídeo de itens aleatórios. É que eu comprei um cabelo. Sim. Um rabo. Pra testar. E amei. Olha só, gente. Comprei pra fazer, sei lá, algum penteado. Ele é da cor do meu cabelo, ó. Igualzinho, ó, gente. Ó. Tá vendo? Meio ondulado, assim. Tipo o meu cabelo. Olha aqui, gente. Vai dizer que não é a mesma coisa? Mas é um rabo. Deixa eu mostrar pra vocês. Amei a qualidade. Paguei um preço maravilhoso também. Comprei na live. Tava em promoção na live. Já tava de olho num cabelo. Aí ele tem essa presilha aqui. Tem velcro. Deixa eu ver como é que prende. Dobra aqui. Prende assim e dá pra ajustar, né? Olha, gente. A qualidade desse fio sintético. Muito. Olha, gente. Muito certo com a cor do meu cabelo. Olha. Vendo. Então, eu comprei pra fazer alguns penteados. Sei usar, gente? Não. Não sei usar isso aqui. Eu já tive mega no cabelo. Mas a mega hair fixo, mais nova, eu usava. Inclusive, eu tenho os cabelos guardados. Porque é cabelo natural. Então, não ia me desfazer de uma coisa que eu paguei caro. Mas o fio que eu tenho aqui em casa, que eu poderia transformar, mandar fazer um rabo, ele é loiro, gente. Eu não quero pintar e estragar. Guardei. Enfim. Então, acabei comprando pra testar esse aqui. E vou ver uns vídeos, uns tutorais aí pra aprender a usar e prender ele, né? Com um rabo. Gente, eu vou ficar com... Com um cabelão. Pra fazer um penteado, quando eu for passear, sair com meu marido, né? Não é uma coisa que eu vou usar no dia a dia, gente. Nesse calor, inclusive, né? Por conta desse calor, né? A gente já tem isso... Eu já tenho um pouquinho de cabelo, sinto calor aqui. Imagina botando mais cabelo, como é que eu vou ficar. Mas é isso, tá? Só pra falar pra vocês que isso aqui me surpreendeu bastante. Eu imaginava que ia ser uma coisa dura e sei lá. Mas o fio é super maleável. Muito parecido com cabelo natural. Mas não é cabelo natural. E super, super... Olha, gente. Super parecido com o meu cabelo. Ai, a Laila tá aqui, gente. Querendo sair do quarto da Alice. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aguardem que nós vamos ter mais, gente. E as roupas de inverno estão sensacionais. Por isso que eu deixei por último. Um beijo grande pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.